Nascido na província de Erime, Teruo Masuda chegou ao Brasil na década de 60, junto com o lendário grupo Cotia Sem Nem. Anos de dedicação ao trabalho possibilitaram a aquisição de um sítio de 100 alqueres, onde produz caqui, laranja champanhe, limão yuzu, a temoia. No local, recebeu o cônsul geral e esposa. Estava muito orgulhoso e feliz na entrevista. Rádio ITVNQ aqui em Piedade, no sítio do Sr. Masuda. É uma maravilha aqui esse sítio, porque há várias espécies de frutas, caquinha, temoia. Eu nem sei mais quantas frutas tem aqui, mas esse é o homem, né? É um japonês, né, que veio junto com o pessoal do Cotia Sem Nem, né, no Asuda-san. E fez essa maravilha de sítio aqui. Então vamos perguntar para o Asuda-san. Ah, o cônsul tá aqui, meu Deus do céu. É, o cônsul é o Shimizu Toro Negashimasu e a senhora dele, né? Eu queria primeiro perguntar para o cônsul, há quanto tempo está aqui no Brasil? Estamos cumprindo mais ou menos 11 meses desde nossa chegada a São Paulo. Tá gostando? Sim, bastante. E anteriormente morávamos na Brasília, então é a segunda oportunidade de trabalhar no Brasil. Sim. Mas nunca antes eu tenho tido essa oportunidade de visitar uma terra tão bonita. E o sítio do Masuda-san aqui, irmão? Sim, o primeiro assim, com a variedade de frutas e graças ao Masuda-san, na cidade de São Paulo podemos desfrutar de frutas. Verdade. Sim. O que são o Auxo? Ahai. O que tá gostando daqui? Gostei muito, disse. Masuda-san, não sei se o senhor pode falar quantos alqueiros tem aqui nesse sítio, que é maravilhoso. Arqueiro? Mais ou menos, 100 alqueiros tem. 100 alqueiros? E a produção principal, qual? Antigamente batata, cebola, alho, tem muita coisa. Agora só fruta, né? Kaki, atemoia, laranja, né? O senhor é originário de qual província? Erime. 19 anos de Brasília. Agora é 100 anos. O senhor é muito jovem, muito ativo. É? Kauri, pode perguntar alguma coisa pro cônsul. Bom, cônsul, boa tarde. O seu português é muito bom, viu? Da senhora também, o português tá jozo desse, ó. Ainda não está... Eu falo mais bem no português, né? Porque anteriormente, sim, eu trabalhava em vários países da fala espanhola. Mas, sim. Mas, volvendo ao tema da Nipo Brasileira, na sociedade nipo brasileira, nós sempre sentimos um grande agradecimento, né? Por a população de nossos pioneiros, né? Por exemplo, esta terra, sítio, é um fruto de muitos esforços, perseveranças, de trabalho contínuo, né? De Mastazan, né? A grande, a boa mostra do espírito de nossos pioneiros, né? Muito bem. Exatamente. Ainda mais que o Brasil, que é a primeira coluna mais... É a maior coluna fora do Japão, né? Então, é uma responsabilidade. Nosso antepassado começou pela agricultura e agora é só carregar esse legado, né? E a sua origem? É o originário de Osaka. Osaka. Que legal, eu sou. No ano que vem, celebramos a Expo Osaka Kansai, a partir do abril, próximo ano, né? Até outubro. Assim que, espero que o maior número de amigos brasileiros visitem Osaka. Muito bem. E a Oku-san também, Osaka, Sushinwa. Kyoto. Ah, de Kyoto? Que lindo, né, Kyoto? Kyoto e Osaka. Muito bem. Então, Mastazan, nós não temos muito tempo, queria agradecer. E parabenizar por esse sítio maravilhoso, né? Então, nós ficamos muito orgulhosos e vamos mostrar tudo na rádio e TVNK, tá bom? Muito obrigado. Domo. Sumazen está. Arigatou amastá. Domo. Masuda-san e família foram anfitriões muito hospitaleiros e serviram ainda deliciosos pratos da autêntica culinária japonesa. Foi uma visita inesquecível, um modelo exemplar do trabalho e dedicação dos imigrantes japoneses no Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto